Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, vou mostrar pra você hoje uma ferramenta sensacional, já tá dando até o barulhinho dela aí. E olha só, vou falar sobre o ChatConverse, é uma plataforma que vai ajudar você que é empresário, tem uma empresa, ou que você que quer melhorar o teu atendimento, não quer mais perder cliente, você que trabalha também com marketing digital, tá fazendo tráfego, tá jogando lá pro teu WhatsApp, precisa até automatizar o seu atendimento, quer melhorar tudo e não quer mais perder cliente, você que tem uma loja, você que tem um salão de beleza, estética, ou seja, resumindamente, é pra todo mundo que quer não perder cliente, quer atender todos os clientes da melhor e melhor qualidade. Então eu vou mostrar essa ferramenta aqui, algumas das opções podem ajudar no atendimento, tá, e vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link onde você pode fazer um teste de 3 dias, tá, 3 dias pra você fazer um teste aí, 2 dias já dá pra ter aí, você saber se você vai gostar da ferramenta ou não, mas é 3 dias que a gente que deixa aí pra você testar, usar, gostou? Só faz a aquisição da plataforma, continua a usar, configura, tem dúvida? Ah, eu precisava que alguém criasse o chatbot pra mim, configurasse tudo pra mim, deixasse arrumado? Chama ali, também vou deixar o contato do suporte, tá, aqui embaixo, ou lá dentro do site também, vou estar deixando um site, tem um suporte, só chamar ali no suporte, pessoal, agenda um horário, faz uma call, conversa com você, alinha tudo como você deseja fazer, deixa tudo prontinho pra você, olha que legal, tá, então, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum dos vídeos novos que aqui a gente faz, e agora sim, vamos lá pra tela e vou mostrar pra você o que a ferramenta pode fazer pra te ajudar no atendimento, vamos lá. Muito bem, muito bem, pessoal, olha só, já estou aqui no chat, converse, plataforma muito legal, muito bacana, que essa aqui é a plataforma que vai te ajudar, aí você não perder nenhum dos atendimentos, nenhum do cliente, nenhum cliente, eita, nenhum cliente quer entrar em contato com você, tá, até porque, vale frisar também aqui, deixar que você entenda que com um chip só, com uma conta de WhatsApp, você consegue ter vários atendentes, tá, em média de 5 atendentes, 10 atendentes, depende do plano que você opta aí, mas o plano básico é com uma conta de WhatsApp, você consegue ter 5 atendentes, mais 5 departamentos aí, tá, então, você consegue colocar departamentos pra transferir de um departamento pra outro, é muito bacana, tá, então, assim, tem muita coisa, ah, fulano chamou aqui na ferramenta, quer saber, caiu no setor do atendimento, mas ele quer falar com o financeiro, então, só transfere o atendimento, é muito, muito legal isso aqui, tá, muito bacana. Então, aqui nós estamos na aba de atendimentos, aqui tá sendo feito os atendimentos, quando uma pessoa chama, ela cai aqui, ó, em aguardando, tá, então, o chatbot vai fazer algumas, vai mandar algumas, algumas perguntas pra pessoa, ela vai respondendo, e depois, se ela optar falar com o atendente, você vai visualizar aqui, e aí vai clicar em aceitar a conversa, e ela passa a vir aqui pra, pra, a parte de atendendo, porque você, claro, já está atendendo essa pessoa, tá, então, aqui, bem simples, né, são os atendimentos que já foram resolvidos, quando você atende uma pessoa e você resolveu o assunto, você clica em finalizar, ela vai vir com uma mensagem, olha que legal, você clicou aqui pra finalizar o atendimento, tá, primeiramente vai vir aqui, ó, vai vir uma mensagem aqui, que não tá aparecendo aqui, mas ela aparece no WhatsApp da pessoa, isso aqui, mas você consegue ver aqui, ó, avalie nosso atendimento, é muito importante saber como estamos indo, tá, então, a pessoa, quando ele avaliar, lá, de 1 a 3, ele vai dar uma nota, o nosso robô mesmo, já vai dizer pra ele, estamos, a partir de agora, estamos inserando, então, o nosso atendimento, pronto, tudo, prontinho, tudo legal, aí, olha só, é, isso já é muito bacana, olha só aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, como ele já, ele, quando atende a pessoa, aqui, por exemplo, ó, ele, esse é o chatbot, tá, respondeu, que pediu se a pessoa, se ele é um cliente ou não é, né, e aqui, ele já respondeu, 2, 2, sou o cliente, então, ele mandou aqui, fez uma solicitação, um pedido pra ele encaminhar aqui, alguns dados, e logo, o atendente entra, e essa aqui é a mensagem automática da ferramenta mesmo, olha só, boa tarde, aqui, ele colocou o número da pessoa, porque não tá salvo, ele não conseguiu pegar o nome da pessoa, senão, ele chama pelo nome da pessoa, o meu nome tá, o nome do atendente, agora, vou prosseguir com o atendimento, tá, se você pegar, por exemplo, aqui, deixa eu achar um aqui, aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ele já pegou com o nome, tá, então, ele já chama pelo nome da pessoa, deixa eu voltar aqui, ó, olha aqui, ó, bom dia, tal, fulano, né, já chama pelo nome, aqui em cima, vocês podem observar, aqui, já tem aqui, ó, zap marketing, ou seja, ele é cliente de uma, da ferramenta zap marketing, ele também é cliente desta outra ferramenta, então, você consegue também colocar as tags, consegue colocar aqui, ó, você poderia colocar mais coisas aqui, ó, mais tags, por exemplo, é, cliente que já pagou, é, não pagou, é, cliente que está fazendo um teste, cliente que já tá com a proposta em mãos, você pode criar as tags aqui, ó, já que eu falei em tag, já vou pular aqui, você pode criar as tags aqui, ó, nova tag, tá, se cria as tags aqui, pra elas aparecerem lá na conversa das pessoas, tá, tem a opção também do Kanban, já vou falar sobre isso, que é onde você também vai colocar aqui, ó, clientes do chat conversa, clientes que estão em atendimento, no caso, do zap marketing, você clica aqui, ó, em Vertique, já continua a conversa com esse cliente, tá, então, aqui todos, quase, praticamente todos, ele pega já com o nome da pessoa, salva aqui já, tá, então, é bem bacana, então, aqui você também se organiza, você poderia colocar aqui, ó, é, aqui você pode estar colocando aqui no Kanban, pra se organizar, melhor organizar a tua empresa, a sua secretária, quem estiver cuidando da ferramenta, vai poder estar colocando aqui, ó, cliente, não é cliente, é, pagante, não pagante, é, é, está testando, está testando o nosso mecanismo, proposta enviada, você vai se organizando tudo aqui, ó, pra entender, quando aquele cliente chama, você já, você já tem a tag nele, você já sabe qual é o assunto que ele quer tratar com você, isso é muito bacana, tá, então, aqui nós temos todos os contatos, o agendamento, que é muito legal, e que eu já vou falar pra vocês, falar, já vou aproveitar e vou falar, porque são umas das opções mais importantes, voltando aqui no atendimento, eu vou dar um exemplo pra vocês, olha que legal isso, por exemplo, ah, aqui, ó, eu tava neste atendimento aqui, ó, tá, e o cliente, ele, como ele já deu aqui, ele já, a gente já, o atendente nosso, já deu a entender pra ele aqui, já respondeu pra ele que ele tem interesse, mas ele quer conversar, é, mais agora no final, no próximo ano, início do ano aí, ele quer conversar, pra tá fechando a parceria aí, tá, então, o que acontece, só que, às vezes, tu tá atendendo muitas pessoas, pode ser que vai chegar o atendente, o teu cliente daqui a pouco, peça pra você, ó, me liga mês que vem, me chama pra nós conversar sobre o assunto, pra nós fechar uma negociação daqui dois meses, depois, poxa, daqui dois meses, ou daqui um mês, tem muitas coisas que, às vezes, você pode acabar se esquecendo, tudo bem, você pode tá colocando tua agenda no celular, pode tá colocando em algum outro lugar, mas o porquê colocar em outros lugares, se você pode agendar aqui direto na ferramenta, eu vou fazer isso agora mesmo, queria deixar até porque ele pediu, aqui, é um atendente, um cliente muito legal, muito bom, ele já pediu, ele já é cliente, vai ser mais cliente de mais uma outra parceria nossa, pediu pra nós entrar em contato, então, com ele no dia 12 do 1, tá, então, o que que eu faço agora? Então, eu venho aqui, ó, pessoal, olha só aqui, ó, agendar, eu clico em agendamento aqui, ó, aqui vocês viram que já, ó, deixa eu cancelar aqui, ó, ó, eu poderia transferir essa ligação, poderia estar deletando essa conversa, e eu vou fazer o que? Vou agendar, tá, então, o número dele já está aqui, né, vocês podem conferir, o número dele já está aqui, e eu já vou colocar aqui, ó, olá, amigão, assim fica legal, é, olá, amigão, confundi o dia o que? Ele pediu pra nós conversarmos dia 12 do 1, então, janeiro, dia 12 é uma sexta-feira, bem provável que a gente vai marcar pra uma segunda, mas, ele pediu pra dia 12, vai ser dia 12, as, vou colocar aqui, é, de manhã cedo, até esse 44, a mensagem vai ir pra ele 10 e, não, 10 horas muito cedo, vou colocar muito tarde, 19 e 44 da manhã, pra ele, ele vai receber essa nossa mensagem aqui, então, já vou dar início a nossa conversação, eu salvando isso aqui, já fico tranquilo, porque eu sei que nesse dia ele vai receber a minha mensagem, adicionar, mensagem, agendado, salvo com sucesso, então, aqui em agendamento, se eu vir agora aqui, pessoal, aqui, ó, tá aqui, ó, olá, amigão, conforme tal, 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 tá aqui, ó, dia 12 do 1, 9 e 44, já está agendado, tá, então, desse cliente, eu fico tranquilo que, neste dia, a nossa conversa já vai prosseguir, tá, então, olha que legal essa questão do agendamento, tá, você nunca perde, nunca deixa, você nunca vai chegar um momento, nossa, esqueci de chamar o fulano de tal pra nós conversar, esqueci, às vezes acontece de você marcar um dia, um horário com o cliente, daqui um mês, daqui 20 dias, 15 dias, e chegou no dia, você acabou esquecendo, passou uma semana, daí você lembrou que tinha que conversar com esse cliente, não, isso não acontece mais, porque quando você estiver conversando com o cliente, você já vai agendar, já uma mensagem pra ele, automática, pra vocês continuarem a negociação, isso já é ótimo, é sensacional. Uma das ferramentas muito interessantes aqui do chat converse, que ajuda demais, é, claro, a automação aqui do chatbot, tá, então, a gente clica aqui, e eu vou só dar um demonstrativo do que você consegue fazer, lembrando, claro, que a gente também tem um setor que pode criar pra você toda a automação, desde o início até o final do atendimento, tá, basta você, então, clicar lá no site, que eu vou deixar na descrição, solicitar aí um orçamento aí também pra tá vendo, pra criar pra você, tá, mas eu criei aqui um chatbot aqui, demonstrativo aqui, com duas, somente duas coisas aqui, ó, não sou cliente, sou cliente, tá, coloquei as cores pra nós entenderem legal, e olha só, se eu clicar aqui, ó, não sou cliente, já coloquei a corzinha aqui pra mim identificar, olá, seja bem-vindo, meu nome é Jean, como posso lhe atender, tá, poderia estar colocando uma mensagem também fora do expediente, né, e também posso dar sequência, caso ele responda aqui, eu posso estar ensinando mais coisas aqui, ó, posso estar colocando aqui, ele colocou aqui, como posso ajudar, ele vai ensinar, eu queria saber sobre o assunto tal, deseja saber mais alguma coisa, eu posso prosseguir clicando aqui, colocando aqui mais alguma coisa, ó, título da conversa, né, e o texto, digita o texto para a opção, então você vai colocar aqui, o que você quer, clica em salvar, só depois, e tá pronto, aqui você começa a colocar, criar o teu chatbot, aqui, e vai adicionando quantas você quiser, horário de atendimento, então você configura aqui, né, e tudo certo, eu vou cancelar, e o demais aqui, sou cliente, então você clica aqui, e eu coloquei aqui, sou cliente, uma cor aqui, seja bem-vindo para dar início ao atendimento, coloquei aqui, né, o que que, no meu caso, que o nosso caso, que a gente precisa para começar um atendimento, também poderia estar colocando o horário do expediente, e continuar um chatbot aqui, ó, continuando, ó, e pode colocar quantas você quiser aqui, ó, vai adicionando, vai adicionando, e, é, conforme uma linha, você vai colocando aqui, é, o intuito do vídeo é só comentar o que, quais as funções podem te ajudar no atendimento, mas a gente vai fazer já, em seguida agora, também já um vídeo mostrando como que você vai criar um chatbot de linha, simplesmente uma linha aqui, ó, que você vai colocar, pergunta que o cliente faz, e a resposta que o chatbot tem que fornecer para o teu cliente, então, é muito simples, tá, então eu clico em cancelar, porque eu não quero mudar agora esse chatbot, é só para mostrar para você, mais ou menos, como ele funciona, tá, Então, tem essa opção de chatbot que você pode deixar tudo no atendimento para o robô responder o teu cliente do começo ao final, lembrando, algo muito, mas muito importante, é que funciona, o chat conversa funciona todo em nuvem, então, ou seja, você, ele não é instalado na tua máquina, tá, ele é web, então, você só vai abrir na web, você tem a questão que você pode estar instalando, tá, aqui com um aplicativo aqui dentro, aqui, ó, está instaladinho no meu computador, agora, que vocês podem ver aqui embaixo, e você pode estar usando no celular também, mesma coisa, vai ter, vai estar instalando um aplicativozinho no teu celular, então, ele funciona no computador e no celular, e, ou seja, você também pode estar desligando o teu computador, desligando o teu celular, que tudo vai continuar funcionando da mesma forma, os envios e mensagens agendadas, também vai ser enviado, tudo vai funcionar normal, e o melhor de tudo, não é instalado na tua máquina, não consome nada do teu computador, computador, então, independente de que computador tu tem, vai funcionar, tá, e, claro, o melhor e o bom de tudo também funciona no celular, como um aplicativo, tá, ok, então, chatbot, que é muito importante para atender teu cliente do início ao final, tá, o, a questão aqui das tarefas também, você pode estar colocando aí, adicionando tarefas para você, para o teu dia a dia, coloca ali, hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso e aquilo, as suas tarefas do teu dia, para você se programar tudo na ferramenta, o Kanban, para você se organizar aí, organizar a tua empresa aí, tudo, deixa tudo legal, tá, tem chatbot interno, para as pessoas conversarem entre elas, dentro da tua empresa, tá, o agendamento, então, que eu conversei, respostas rápidas, são aquelas respostas que frequentemente a pessoa pergunta, e você sempre tem que dar aquela mesma resposta, então, você cria uma resposta rápida aqui, depois só clica para enviar para a pessoa de forma bem rápida, bem simples, isso aqui, tá, lembrando que quem adquire essa ferramenta do chat converse, recebe todos os vídeos, lá na aba ajuda, dentro da ferramenta também tem, é, um monte de vídeos, que a gente está alimentando também, atualizando cada vez mais, para que vocês entendam tudo, saibam usar certinho a ferramenta, e claro, também sempre tem suporte para explicar para vocês tudo sobre, tá ok, então, você não precisa se preocupar, que, ah, eu não sei se eu vou aprender, vai ter vídeos explicando, e também tem o nosso suporte, então, voltando aqui no atendimento, para mim, nós vamos finalizando, então, né, e falar para você que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, para você fazer um teste aí, de três dias, também, vou deixar um link, é, pela Kify, a plataforma de vendas, onde, ali, você, a gente acabou criando um desconto, na plataforma, você pode estar adquirindo a ferramenta por lá, vai ter um valor exclusivo, muito bom, com um baita desconto, muito interessante, tá, então, os links estão na descrição do vídeo, se vocês tiverem mais dúvida, coloca na descrição, sobre o que você gostaria de saber sobre a ferramenta, ou também, no site, tem o nosso suporte, é só chamar lá, tá ok. Muito bem, muito bem, eu acho que eu acabei falando tudo o que eu precisava, já agora, aqui no vídeo, enquanto eu estava na explicação, mas, reforço, que se você tiver, claro, alguma dúvida, eu vou, ali na descrição, está o site, nosso, subindo vendas.com.br, lá tem um contato de suporte, você clica lá, entra em contato para chamar nós, tá, se você quiser configurar tudo aí, a tua plataforma, quiser deixar tudo prontinho, a gente faz aí, o pessoal, a gente tem aqui, uma equipe, o pessoal que monta, deixa tudo prontinho para você, para só usar a ferramenta aí, tá, e, claro, o link para que você que queira fazer o teste, já adquirir com um baita desconto, também vai estar ali na descrição, tá, ok, e logo mais sai mais vídeos, vamos falar, vamos falar e trabalhar bastante sobre essa ferramenta Chat Converse, tá, quer melhorar o atendimento da tua empresa, não quer perder mais nenhum contato que entra, e quer negociar com você, então, vai lá, assina com Chat Converse, grande abraço, até o próximo vídeo, foi!